Fernando foi testemunha de uma chacina que aconteceu na mesma fazenda Santa Lúcia, conhecida como Chacina do Pau d'Arco. Há quase quatro anos, 17 policiais militares assassinaram 10 forceiros a queimar-roupa. Fernando era sobrevivente testemunha dessa chacina. Ele presenciou tudo, presenciou inclusive a morte e assassinato do seu namorado. Com um tiro na nuca, o silenciaram, mas não conseguiram calar a sua voz. Existem inúmeros depoimentos dados por ele que comprovam o requinte de crueldade, tortura física e moral e execução sumária. Qual a resposta da justiça à chacina de Pau d'Arco? A justiça autorizou que os policiais retornassem ao serviço. Os policiais estão em liberdade. Fernando declarou em entrevista que sofria ameaças de morte. Ele denunciou que as ameaças que sofria eram dos mesmos policiais que participaram da chacina. Mandou ele dizer para nós ter muito cuidado que eles estavam comentando isso entre eles. Que dá um jeito de vir, que dá um jeito nas testemunhas antes do julgamento. Que não há testemunha, não há julgamento. Entendeu? Assassinaram o Fernando. E nós exigimos justiça. Nós exigimos justiça. Fernando era um sobrevivente da chacina. Ele sobreviveu por milagre. Ele sabia que podia ser morto. Ele avisou das ameaças que sofria. Cobrou uma ação do poder público. A proteção que o Estado lhe ofereceu não foi suficiente. Fernando voltou para o acampamento e foi assassinado também. Os advogados José Vargas e Rivelino Zarpelon, que defendem os camponeses na região, estão sendo perseguidos e ameaçados. Cícero Rodrigues, liderança em redenção, está desaparecido. A família e a sociedade exigem respostas. O Estado precisa proteger as testemunhas. O Estado precisa proteger as pessoas ameaçadas. O Estado precisa fazer justiça. As mortes dos poceiros não são frutos de acidentes. Mas de violações persistentes dos direitos humanos. Esses assassinatos revelam o descumprimento da Constituição Federal, que prevê a função social da terra. Em 26 de fevereiro deste ano, completou um mês da morte de Fernando. Outros trabalhadores e lideranças continuam sendo ameaçados. Faz um mês que houve o cruel assassinato de Fernando e a polícia não apresentou nenhum resultado das investigações. Este é mais um caso de violência no campo. O campo brasileiro está encharcado do sangue dos agricultores e da impunidade dos assassinos. Exigimos justiça para Fernando. Queremos justiça para as vítimas da chacina de pau-darco. A justiça do Pará precisa dar uma resposta exemplar a esses fascínores. Julgá-los, condená-los, trancafiá-los e impedir-los de permanecer no convívio social. Caso contrário, estaremos todos nós, definitivamente, entrando na era da barbárie. Estaremos ou estamos?